Estão abertos até 20 de outubro as inscrições para o concurso público que formará cadastro de reserva do TRT Paraná. As vagas são para as áreas judiciária, administrativa, tecnologia da informação e segurança. A remuneração para o ensino médio é de R$ 5.365,00 e para o superior R$ 8.803,00. O edital completo está no site concursosfcc.com.br. Loteria Esquina, concurso 3.895. Os números sorteados foram 05. Para, Evandro. 05, 06, 47, 55 e 66. Não ganhou, Evandro? Você jogou? Vai se ferrar, então. Você não jogou, como é que vai ganhar? Lotofácil, concurso 1.264. Os números sorteados foram 0104, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 e 25.